Olá pessoal, vamos aos destaques da segurança pública de Santa Maria e região, informações que você lê em bay.net.br. Um homem de 41 anos foi morto a facadas na rua André da Rocha, na Vila Kennedy, no bairro Salgado Filho, região norte de Santa Maria. O crime aconteceu entre o final da madrugada e início da manhã de domingo. O homem foi identificado como Josenir Simões Soares, de 41 anos. O corpo da vítima foi encontrado pouco depois das 7 horas da manhã, próximo aos trilhos da linha férrea, com diversas marcas de ferimentos de faca. Sobre este crime, um jovem de 24 anos já foi preso e durante o depoimento teria confessado a autoria do crime. Segundo ele, ele e a vítima tiveram desentendimento e isso teria motivado este crime. Um segundo homicídio ocorreu em Santa Maria também no domingo. Um jovem de 28 anos foi encontrado morto com várias marcas de tiros na estrada Eduardo Duarte, no início da noite de domingo, em Santa Maria. Um motorista, que passava pelo local por volta das 7 horas da noite, ligou para a polícia, informando que uma pessoa estava caída na lateral da estrada. A vítima foi identificada como Iago Almos da Silva. Ele apresentava pelo menos seis ferimentos de tiro. Este foi o segundo homicídio do domingo em Santa Maria e com estes crimes, a cidade já registra 43 homicídios em 2021. Mudando de assunto agora, um jovem de 26 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com cocaína e crack escondidos na lataria de uma caminhonete Montana. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, nas proximidades do entroncamento da BR-158 com a ERS 509 em Santa Maria. Os policiais abordaram o veículo e ao revistarem encontraram os 9 kg da droga escondido na lataria do veículo. O jovem, que é natural de Santa Maria, foi preso e foi encaminhado a penitenciária estadual de Santa Maria. Essas e outras informações você lê em bay.net.br e também nas nossas redes sociais no arroba bay.noticias.